Já fedi algumas vacas que também já me foderam o carro Olha lá, mas que eu trouxe um musquete para mim, para eu ir à casa também Vocês têm um bombo aí, o Soraya tem um bombo Se eu bebo álcool Hoje aqui vou uma fosquinha Olá Soraya, eu vim te ver Olá Aurinda, Olá Aurinda Que música me melo Tá calado, leva já com o caralho da baqueta no focinho, derramenta os olhos já Eu vou assim, que é para eles virem ter comigo, para nós criarmos um laço de amizade Mas vocês não me acertem, ah? O Goste é meu amigo no Facebook Solteiras a 500 metros, 500 metros Que é que é aquele carro da bilhenas? Olha, estamos um bom contra ele Eu também aqui não tenho que agarrar-se, mas agarrar os tomates Lu não Aqui o Goste é a dar Está vivo Nossa Senhora, você não tinha qualquer coisa médica Ai, tenho, mas não sei a que acho eu Não, mas é para mim É um espetáculo Aposta 20 mil aos 25 mil Aqui no meio 50 mil Chamei o Mario, chamei o Mario e a Lenka Move, flex Vamos abrir aqui É para vocês entrarem Venha ver a merda que já fez, está bom ou aí? Está bom? Está, outro Entra Com licença Força Se calhar não estou com licenciado, por aí Vai, eu à frente Queres vir tu à frente? Já estava eu Vai tu, Atom Está, tu forças do outro lado Queres vir, tu me dias, queres vir também à frente? Não, eu aqui Vai aí, então vá Vou aqui Fecha a porta que a corrente dá Eu havia de ir por outro Um plover, mas Deixa-me só Tu não vais desenhar a caixa? Não, não, tenho que ir para um plover Tenho que ir para um plover Como é que está? Pá, Gatão, como entendeu aquilo Deu alguma coisa ou não? Deu à polícia No meio do monte atrás de nós Porquê? Porque não pudemos caixar ali Nós escondemos-nos logo A gente escondeu-se no meio do monte E eles me deram connos Pois foi Oh, oh, oh Olha lá Mas tens aí o número daquele teu amigo Qual deles? O que foi com nós à caixa O Belhenas? Sim, quero-me lhe chamar doutor Acá passou a polícia Lançou-me a minha e os negros no meio do monte E fico, pá Pois foi Tive com a bicicleta lá de cima E ele pôs-se no caralho com o carro Pois, pôs-se no caralho do carro Pois, e nós ficámos no meio do monte Ficámos lá O quê? Que carro era? Era que tu Tu esbarraste Era o teu Chegou a polícia Subiu o monte E ele pegou na bicicleta Andou o fio E eu e o Kim fugimos para um arbusto Depois a polícia foi embora e tal Um velho se voltou ao carro Carro de grilo Chapéu Não havia carro Só havia outro lugar Este cara parece um tempo Há 80 anos Mano é doente Ainda me dá os joelhos Foda-se Deixa-me ligar-lhe Mas eu sumi A personagem está muito bem feita Está muito bem feita A personagem Foda-se Estou aqui camuflado? Eu vou sim Da maneira que eu sou mesmo Vai agora já uma chumbada Não vai nada, bora E vejo outra vez que cuides Vou Ai, Nossa Senhora De fato, mete ele É para meter a música Vá-me lá, então Podes pôr, se quiseres tu Mete tu, caralho Mete a malha É para meter eu Podes pôr tu Tem a que ser 10 não Não, não Isso é por telemóvel Sabes pôr não Opa Olha aí Opa, achei Pegas aí no telemóvel Conectas-te Pera aí que eu conecto Pera, pera Conectas-te tu É isso Conectas-te tu Está aí no teu Olha aí com o dedo Pronto, agora escolhe Escolhe o que queres Agora deixe-me escolher uma música Escolhe tu aí Caralho Foda-se E então Como que eles dão? Se aparecer a polícia hoje O que é que a gente vai fazer? Eu ainda não vi polícia hoje Parece que eles andam lá Mais para o lado da marinha Ou se calhar estão de greve Também não devem receber Merda nenhuma Foda-se, peraí Que eu tenho que me transformar De gajo que vai à caça Com vocês Peraí Está ao caralho Mesmo só alguém inocente Para falar assim Caralho O mulher não é isso que é batendo Foda-se Ainda bem Ainda bem que eu e o Zé Temos contas para jutar com ele Olha lá O galho O cabelo loiro Quem? Certo Quem? Certo Está a chuva Está a chuva Está a chuva Está a chuva não está? Está a chuva É para esse lado Está a noite Está de noite Está de noite A música não vai não? Que música? O figo já joga aqui em figos Ah, estamos a dizer Este caralho Não mete a música Ei Estás-me a ouvir Sabes quem canta a música Que ele vai meter? Amália Não Olha o que que música é Quais a gente tem aqui no jogo? Ele é móvel, não é? Eu? Isso é o teu telemóvel Ai, Jesus Safira, o que é isso? Isto te levantou O que é isto? Safira Não Olha, dá para meter um bocado mais alto É que não soube aqui atrás Que moço que é Que moço que é Hoje é pai Que merda Contigo sim Até ao fim Isso é o que? Isto é uma xadinha Que joga na mão, Safira Olha que ele não gata mal Olha que ele não cumpriu É o que é isso contrário O que é isso? Ah, não gostes? Não gostes? Hum... Onde é que está? Já chegamos? Podes mudar, podes mudar Já chegamos? 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 Está bom O Casey agora faz lives Também que eu já ouvi aí E o Dark Frame É pá, isto estava ótimo É uma doce de mão Como os dois do réu E vamos só os três O Mikael O Minha Casa O Mikael Teve um gajo Para lá ir acima O gajo agora Está a trabalhar Na Dynasty Já está a trabalhar bem Finalmente está a fazer Uma merda em condições Está a engraxar tacos O que é isto? Foda-se Cagada cagalhão Cai bem Estou me a ver É aqui também É mesmo? É? Foda-se Está todo um espelhão Pela qualidade Foda-se Tem que ser Uma música Mas a estrada Tem assentado as curvas Peraí que eu vou pôr-me Em condições Vê se conheces Ah pois Peste o oceano pacífico Olha aquela lixa Ela lixa-te ao plástico Vai dormir Olha O que é que tens aqui Não se plástica Plástico Isso é para embrulhar As encomendas Os micro-ondas Olha que nós temos Fazer o preço certo É verdade O micro-ondas é meu Não, não Ganhei Não, ganhei eu Não, senhora É margem A margem é 5 mil euros Tu disseste que era 70 mil Aquilo era Aquilo era 3 ou 4 mil euros Olha, e quando é que vamos Fazer o preço certo? Opa, isso Eu, por mim É avançar É já para a semana Por mim É já para a semana Bora Então vamos Vamos falar disso Mas quem é Temos que arranjar O Mário O Malenca O Ferdinando O Rebeisdu Eu sou o gajo Eu e o Quim São os gajos Que metemos a música lá cima Aquele gajo Que está sempre lá cima Vocês podem estar A cantar Indireto e tudo Mas não vou participar Cantar Tu queres participar Ou cantar? Não, nós vamos Não, eu quero participar E tu queres ganhar E se nós fizéssemos O programa manipulado Para ganhar Olha, e o que nós dava Pois Não era Cobrávamos inscrições A gente éramos Aqueles ficos Que íamos seu Porque dávamos Viralização ao programa Como é que eles fazem A televisão E aí, aí E 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 aí Temos que ver Uma menina Temos que ver Uma menina Que eu estou sem ser Desta parte É top Olhem Ah, mas vocês vão trazer aí à frente Olha, olha Não, não, não Esqueces é para trabalhar Como é, mas de nada Como é, ontem Não, castando-a muito O bom nesta música É que era Não, é nada Temos que pôr umas inscrições Pai A 100 euros 150 euros Não, não pode ser mais 200 não Não, não, não 150 euros Sim Se fizermos 30 edições Sem para roubar É muito dinheiro É isso Foda-se, é muito dinheiro E mesmo Quem quer assistir 50 euros Foda-se, espera aí Que este gajo está aqui a falar Parece que está aqui Está aqui de Do fundo Calma Nos tragas isso Isso é para forrar material Isso é para forrar o material Ele embrulhou-se Oh Kim 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 Olha, para aí Corta a aviatura Para ver se ele está bem Oh Kim Oh caralho Não acredito Olha que foi sentido ontem Ai, ai Olha que foi sentido ontem Oh Kim Espera aí que eu vou Ai, ai Ai, nossa senhora Ai Já estou aqui Já estou aqui Estás bem? Oh caralho Se eu tenho que apanhar-me para dar Ai, ele vai mesmo manco Ah, está um caralho Nossa senhora Fez uma curva muito apertada Foi ali, foi Desculpa lá Oh caralho Mas avisava-me Mas estás bem Também tenho aquilo Cheio de plástico Não sei Começou-me a faltar o ar Mas agora já estou melhor Olha, está ali um Ai, nossa senhora Uma tenda Oh, oh, oh Também já acho que vai tirar ali Um plástico Ui, 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 ui Mas está empregnado É buscar É muito bom buscar O que é que vai estar a fazer? Ai Jesus Puxa Faz força Faz força Empina-te Faz empina-te Tipo o tuarque Sim E como é que eu faço isso? O tuarque O que é isso? Chega-te para a frente É meter assim o cu para baixo Espera lá Saber se eu consigo Isso, espera aí Olá Era aí que se estás soldado Vou ter que soldar por si Cuidado Cuidado aí Oh, oh Espera aí Até agora Até agora Oh, cara Olha que fores o rapaz Eu tinha isso na mala também Puxa, está-me a queimar O que é que estávamos a mandar chequeiro? Estou obrigado Olha, agora cuidado É passar para outro lado Um, dois, três Foda-se Eu já passei So, Boquim Então, Sr. Fernando Diga lá O que é que você tem de material para mim Oh pá Temos aqui uma chumeira Mas tem que ter licença? Tem que ter licença É pá, eu licença Eu não tenho licença, malta É preciso de licença para isto Não é licenciado? É, mas é barato Oh, eu tenho licenciatura Ele tem licenciatura Fala lá Eu compro licença Pronto, soda A gente veio para aqui há três anos Aqui à casa Já conhece, já conhece Olha lá É verdade Eu só Eu não tenho dinheiro para uma faca destas Vocês têm Eu já tenho uma Não me preocupe Mas olha Oh, Fernando Mais aranjas É licença Ou não? Isto como é que é? Pronto, está aqui a licença Sim, sim Vai por este preço Ok, pronto É 300 Mais 150 E é para levar umas munições Eita Pronto Leva muito chume Leva muito Porque aquilo é f*** De lhes acertar O quê? Assim será? F***-se É f***-se É f***-se É f***-se Mas olha lá Que já estamos a ver Isto para confundir Com a Yara Branstone O que é que é Muito chumbo? É para ideias É para não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Quantas tens? Eu dou-te a f***-se Tenho 6, 7, 8, 9, 10 F***-se Se dá para 10 animais F***-se Chega Olha ali Olha ali Uma, olha ali Duas, duas Olha o barulho Só Devagarinho Devagarinho Isto é assim Isto é o seguinte Nós agora É meter a bala Aqui dentro São três São três Vamos devagarinho Devagarinho Até esperamos todos Ao mesmo tempo Olha Isto é assim Isto é assim Sra. Olha Não, não, não Olha Caralho Ainda não tinha carregado A minha É Olha É macho É macho Pega lá Pega lá F***-se Ai com caralho Olha Eu nunca fiz isto Como é que se faz? Tens que me ensinar Primeiro Tira o couro Aqui A coisa Perguntas sobre a corda? Não sei, mano Não sei ainda Agora Começas a cortar Por baixo Tira as tripas Todas para fora Vamos lá ver então Por baixo Ai que nos f***-se É pá Não consigo fazer isto Nossa senhora Ó pá Eu cresci com os animais Caralho Estar agora aqui Eu quero fazer isto F***-se É preciso um homem Olha É preciso um homem Ih com caralho Estou no teu couro Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr aqui Isto vai tudo para o chão Não tenho espaço Não tenho espaço para nada Estou? Olá Boa noite Miquel Olha Está tudo Está tudo aí Ensecado Olha É preciso um homem Aqui Para ver Na caça A ti o resto Mete-se da carinha O resto Olha A carne Vende cada uma Às 50 Estas Zé E onde é que se vende isto? Num restaurante Zé Liga ao Miquel Que ele disse Saber se fosse Vou falar com ele Pronto Vou ligar Até e o couro O couro A gente quer fazer cintos Com ele Será? Olha Com jeitinho Olha Vamos lá para isto Onde é que ela está Onde é que ela está? Está ali ao fundo Estás a ver Atrás do outro lado da rua Olha ali Olha lá Que esfolhar A certinho Mas onde é que ela está? Espera aí A sua direita A sua direita Ah já vi já Estás pronto? Eu estou pronto Esfolhar A certinho Podia não Claro Acertei Olha lá Acertei Está morto Levantou-te a cabra Está morto Caralho A segunda não vai Tem que mandar esta merda A fora Que se foda isto Não me pergunte Olha eu sou Olha o goelho O que? O goelho É onde ele está Caralho Espera lá Olha dois Olha tu um três Tu um três É um paquete Eu fico da esquerda Espera aí que hoje Não tenho balas Espera aí Espera aí Espera tu a pôr Não é nada Daqui vai Tu vais a qual? Eu vou a da esquerda Não o estou a ver já Estou a da esquerda Eu vou a da esquerda Eu vou a da direita Ao branquinho Um Dois Três Eu fodi o meu Também fodi o meu É que fodi o mesmo Está aqui outro Está aqui outro Está aqui outro Está aqui outro Meu cabrão Meu cabrão escondeu Foda-se um acertar Não calhou a onda Poxa Era um avião Fodeu Toma outro Isto não compensa nada Foda-se assim Miguel É preciso um homem Toma Miguel É preciso um homem Toma Miguel É preciso um homem Então Aqui é necessário um homem Traz dinheiro para chumbos Caralho Para quê? Eram dois Eram dois E vai-se levantar Traz dinheiro para chumbos Estamos aqui na caça Para chumbos? Sim Para chumbos Olha a polícia Olha a polícia Chumbos? O que é isso? Espera aí Está aqui a polícia Espera aí Parece que é puta de cangru Chumbos 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 Passou um leopardo por mim, um leão, e eu estava disfarçado, ele me atacou. O que a polícia perguntou? A polícia já viu, ele achou que eu era um cão-gru e passou aqui um leão a correr para o meu lado, achou que eu era um animal e deixou, e foi-se embora. Ok, eu já estou aqui, a minha velha, estamos aqui. Eu vou mandar um tiro para o ar. Eu vou mandar um tiro para o ar, espera aí. Estou aqui para baixo, espera aí. Deixa eu mandar um tiro para o ar, espera aí. Ai são eles, pois é a polícia. Falta aí. Não, eu não estava aqui... Falta aí, whoopee? Falta aí? Falta aí! Falta aí! Falta aí! Falta aí! Falta aí! Falta aí! Averes-te a colota a pistola, foda-se, e com o caralho carrinho a aberto e o caralho a aventar. Ai, mano. Vou-me dá-la de sítio. Ficar aqui. Olá, onde é que tu vais? Ele acreditou, não vais embora sem nós. Eu não tenho pernas para andar de cicleta até lá abaixo. Calma, eu fui só mudar o carrinho a sítio e pula para o outro lado. Estou-te a ver aqui à frente, olha. Aqui, aqui. Para o teu lado esquerdo. Para o teu lado esquerdo. Ele acreditou mesmo que eras um urso e ele pula o outro lado. Ai! Bora, bora. Passa-te ao caralho. Olha, e ele assim. Vocês fizeram-me bem lá de baixo. Estou com medo de um urso. Vamos, vamos já lá para cima, nos parar lá para cima. Vamos lá. Vamos lá. Está aí muito animal morto, meu. Olha ali outro. Tenho num manjão tirado aqui. Espera aí. Eu pensei que é o urso. Olha ali, esconde, esconde, caraca. Aonde? O lince aqui à frente, caraca. É a pontar para nós. O lince? O polícia. Ah. Já ouvi. Ele está a apuntar para aqui. Estamos fodidos. Iiii. Vai lá, me tem medo. Tu, 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 tu. Vamos jogar aquela cabra ou não? Tenho cuidado. Vai, vai, foge, foge. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ih, o que? Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha O que é isso? 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 Não ganha o que é isso? Até para que eu ia pagar. O que é isso? Olha que caralho! Tinho comprado qualquer mocata, vou comprar do... É isso! É isso que era isso, você já viu. Eu fui ao certo. Eu fui ao... Eu fui ao certo, eu fui ao certo. Eu deixo-lhe algo mal, eu quero. Eu não devo descontar para as minhas opções sociais. Olha, depois disto é melhor despedir-se, que é só os pesos, ah? Oh Sr. Gente! E os óculos? Já lhe foderam os óculos? Já lhe foderam os óculos? Puta que pariu! Foda-se! Que puta! O que tem que comprar é uma espátula. Olha, eu acho que o menino chega de casa. Foda-se! Esses piores domingos de manhã tem ali uma vaca na verma que faz parejo aos carros. Olá, ambos. O que é que falou? Pessoal da polícia. Pessoal da polícia? Eu tenho um grande chivão aqui e eu não sei quem é. Estava esta pulseira a ter imagem e som. Olha o que está na rádio. Avistamento de zombis na zona de Sandy Shop. Ah, vamos fazer de conta que vimos zombis. Vamos lá chegar a barrar. Entra que anda! Vi zombis lá fora! Vi zombis lá fora! Soltei a cobra! É para que é um zombi? Ai, não me acredito. Seveu uma mensagem a dizer qual é que é um airdrop? Vai que ir um airdrop a onda? Calma lá, que é que se é dinheiro é outra coisa. Que se foda zombi! Agora vou sair daqui. Isto é branco. Ah, está no Yellow! Foda-se! Apanharam alguma coisa aqui? Oh, vai ao Yellow Jeco, caralho! Estou a arrebentar tudo! Foda-se assim ficou com isto. Será agora que ir agora, caralho! Pai nosso, tu estás no céu! O que é isto? Anda, imita-me! Olha aqui! Anda, parece que somos! Bora! Foda-se! Bora!